Não se fazem mais carros como antigamente. Quem nunca ouviu essa frase, ou na verdade você provavelmente já deve ter falado essa frase, se você já é inscrito aqui no canal, né? Frase generalista, frase um pouco rasa, né? Mas existe aí um fundo de verdade. Agora, para a gente acessar esse fundo de verdade, bom, isso podia ser várias teses de doutorado, mas a gente tem que começar por algum lugar. Então vamos começar por aqui. Com essa Mercedes 190E 2.5 16 de 1990. Um carro que já passou na mão de um único dono, mas por três gerações. E um carro que atualmente, este daqui, está com 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros! Isso é só um terço da vida útil média desse carro lá na Europa. Mas antes de começar esse vídeo, um aviso. Esse é um daqueles vídeos onde a gente vai mostrar a realidade nua e crua. Esse é um daqueles vídeos onde a gente vai remover o manto do pogilista e mostrar as suas cicatrizes. Então se você tem problemas de coração, se você é um boca aberta, ou simplesmente se você mora dentro da Disney, por favor, não assista esse vídeo. Caso contrário, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações e já deixa a curtida. 300 mil quilômetros! Deixa a curtida! Vamos subir esse vídeo! E vem com a gente! Mercedes 190E Então a gente está no final da década de 70 e a Mercedes está nadando de braçada no mercado alemão, no mercado europeu, no mercado mundial de carros, certo? Ela é um dos faróis, um dos ícones e é conhecida pela alta qualidade dos produtos, por lançar novas tecnologias, ditar tendências e a grande verdade é que ela não tinha competição na época. Bom, todo esse pioneirismo, toda essa vanguarda, certo? Deu às Mercedes do final da década de 70 e o que eles vinham produzindo até então o apelido de tanques de guerra ou verdadeiros panzers do asfalto em relação à confiabilidade, sobretudo, dos Mercedes da época. Mas, naquela época, se você quisesse comprar o Mercedes, você estaria um pouco limitado ao que a gente conhece hoje como classe E, classe S, uma SL, o verdadeiro Panzer alemão ou até a queridíssima Gellandewagen ou AG. Em resumo, só carros com dimensões de tanque de guerra, carros gigantescos. Eles não tinham, na sua linha, nenhum sedã compacto. Bom, isso acabava limitando muito o mercado que a Mercedes poderia atingir de clientes, né? Clientes mais elitizados. Mas, de repente, no final da década de 70, começa a surgir no retrovisor um concorrente lá de Munique, que era mais especializado não em vender em tanques de guerra, e sim a vender sedãs compactos para o cidadão de classe média emergente da época, né? Estamos falando aqui, obviamente, da BMW com a extremamente bem-sucedida e nova Série 3. A Mercedes, então, obrigado a tomar uma atitude, resolveu, no final da década de 70, começar a desenhar a sua resposta. Mas a grande verdade é que eles não eram muito bem acostumados a operar nesse novo mercado de custos mais baixos, carros mais acessíveis e com mais competição também no mercado. Mas, no final, o que aconteceu é que eles não aprenderam muito nada de novo. Eles só fizeram o que eles já sabiam, só que em uma escala um pouquinho menor em termos só de dimensões. Todo o restante ainda era bem Mercedes. Foram oito anos de projeto aqui. A gente está falando de milhões e milhões de superdimensionamento e dedicação de tempo e matéria cerebral humana para superdimensionar tudo. Do motor, que é o mais óbvio, até o pisca. A gente está falando de um carro aqui com recheio tecnológico sem precedentes. A gente está aqui no início da década de 80, a gente está falando já de airbag, ABS, ignição eletrônica com seletoras de modos, a gente está falando de uma injeção eletromecânica, uma suspensão traseira Multilink de cinco braços. Enfim, lançado em 1982, o resultado foi isso daqui. A Mercedes 190 ou a W201, também conhecida como a classe S compacta. O nosso exemplar de 190 aqui, o de W201, é uma 190E esportiva. A gente está falando de uma 190E 2.516. O design da W201 veio pelas linhas do Bruno Sacco, que era o maior projetista, o designer-chefe da Mercedes na época. e segue a linha que ele ditou, que era que todas as Mercedes teriam que ter a mesma unidade de design. Eles teriam que terem a mesma linha de produto, tanto horizontalmente, como se fosse entre as classes, então, a 190, classe E, classe S, S, L, G, e tanto como verticalmente, entre as décadas. Ou seja, a gente está falando aqui de um design atemporal, e sólido, e único. E a gente percebe isso basicamente em todas as áreas desse carro. Começando por aqui, pela dianteira. Primeiro, o mais óbvio, que é essa grade de radiador, ou imitando um radiador aqui na dianteira, que está em todos os modelos da época, lá no final da década de 70 e 80, junto também com a estrela da Mercedes, ou a vulgar mira de pedestres, que a gente tem aqui, acompanhado do próprio vinco, que enfatiza todo esse radiador e esse ressalto que a gente tem aqui na frente. Depois, os deliciosos limpadores de farol, aqui no conjunto óptico dianteiro, que segue essa linha extremamente chapada e em V que a gente tem aqui na dianteira do carro. Já vou falar disso, depois a gente também precisa falar que a gente está aqui lá na década de 80 e os para-choques começam a se fundir com o restante da carroceria, mas ainda assim o para-choque, esse ressalto aqui em plástico preto, diferente da cor da carroceria. Mas perceba a tendência de fusão que vai terminar na década de 90. Por último, a gente está falando aqui na nossa 190E esportiva, que na verdade é de injeção, mas depois eu vou entrar nesse fato, é que todas as versões esportivas tinham esse body kit com um alargamento aqui na parte frontal e aqui eu vou entrar num assunto polêmico, que eu sei que é contra-intuitivo, certo? 90% das pessoas que olham para essa Mercedes hoje vão falar que essa é uma Mercedes com cara velha, antiquada, quadrada, certo? Imagina uma forma quadrada de um tijolo ser aerodinâmico, mas na verdade os caras da Mercedes se dedicaram tanto nessas formas, tanto desse body kit como na própria frente original da 190E sem esse alargamento aqui atrás, para que todas as Mercedes tenham um coeficiente de aerodinâmico muito bom. E a gente aqui está falando nesse carro com o body kit ali por volta de 0,32 de coeficiente aerodinâmico. Isso significa que esse carro ele já começa a virar uma asa, ele é extremamente eficiente, apesar dessa frente com aparências de uma frente quadrada, certo? Não é uma frente fluida, ela é um pouco mais chapada, mas é isso, esse daqui é um dos carros mais eficientes em termos de aerodinâmica da época, mesmo com essa frente que muitos dizem que seria antiquada. Mas para mim, essa frente é uma frente clássica. Clássico também é o que acontece aqui na lateral. Já aqui na lateral a gente tem também essa filosofia sendo replicada, é uma lateral clássica de Mercedes. Alguns elementos como essa união no pilar C com essa ventilação aqui que sempre foi um ponto de problema, os caras tinham que botar alguma coisa para fazer essa transição. Aqui na classe C continua, mas ela não é mais cromada. A gente percebe já esse carro perdendo um pouco dessa parte de luxuosidade que a gente tinha nos outros modelos, que a gente tinha isso aqui cromado. Depois a gente tem aqui os espelhinhos quadrados e assimétricos. O do lado direito, ele é um pouco mais compacto em relação ao lado motorista. Depois nós temos também esses arcos de rodas também assimétricos. assimétricos, a parte traseira ela é um pouquinho mais baixa e a gente tem esse ressalto aqui do paralama. Depois, se a gente está falando aqui do body kit ainda da 190E da versão esportiva, nós temos os sacoplanques ou essas tábuas ou esses apliques de plástico que ficam em cima da lata, dão esse ressalto. E por último ainda a gente tem na 190E 2.5 16, a gente tem essa saia lateral aqui que dá essa robustez a essa elegante linha da lateral do carro. Por último, nós estamos falando também de rodas especiais, rodas com esse estilo que na época foi caçoado, rodas com boca de bueiro, ou tampa de bueiro, nesse estilo meio de ralo. Mas são rodas no estilo monobloco, muito Mercedes isso daqui. Você tem essa massa tapando basicamente tudo que tem lá do sistema de freios desse carro que está lá atrás. E a gente está falando aqui de um 2055515. E lembrando, você está precisando de pneus? Está na hora então de você entrar agora na pneustore.com.br e encontrar o seu 2055515 na marca que você preferir ou talvez outras medidas. Você só encontra tudo isso lá num único site, pneustore.com.br e não esquece de utilizar o cupom da Vanguarde, o cupom NADAMAL, tudo junto lá no final da sua compra para um belíssimo desconto. Continuando, aqui na traseira embaixo do Aero nós temos toda essa traseira chapada, reta, cortada na faca ou no cutelo da 190E. A gente tem já também essa linha que eu falei com o para-choque em plástico integrado. A gente tem também uma espécie de extrator ou body kit na parte inferior aqui que trabalha com esse vórtice final. e aqui também eu exemplifico aquela questão do pisca, por exemplo, que eu falei que está tudo super projetado aqui. Esses ribs que dão essas linhas das Mercedes ali da época, a gente tem, isso aqui tem uma função, ele não é só estético. Essa diferença que a gente tem nas alturas aqui de cada uma das costelas ou dos ribs aqui, que é muito parecido com a Brasília, por exemplo, é na verdade para você ter sempre a visão das lâmpadas se você estiver andando numa estrada com muita sujeira ou até com neve. O que acontece é que o vórtice que é produzido aqui na saída do carro, ele acaba tendo contato mais com essa parte que está exposta na parte superior dos ribs, enquanto os interiores ficam limpos por aerodinâmica. Isso é muito interessante, muito Mercedes também, essa linha veio até 2010 em vários carros, mesmo já perdendo a função, mas mantendo só a parte do design. Muito interessante. Depois a gente tem a denominação do modelo 190E, E significa que ele é com uma injeção, ele não é carburado, certo? A gente tinha os modelos diesel e só 190 que não tinha o sistema de injeção eletromecânica, que eu ainda vou falar nesse vídeo. E lá a questão de litragem do motor, deslocamento e modelo 16, que seria o modelo 16 válvulas, que é a versão esportiva. Por último, sendo a versão esportiva, nós temos aqui esta asa, que é uma asa com um brake light integrado, mas ela ainda assim é uma asa quadrada. Mas extremamente eficiente aerodinamicamente falando. Então, eu ia entrar no carro para a fala do interior. Aí eu vi essas caixas de som e eu vi esse compartimento escondido aqui no rear shelf, na prateleira traseira. E o que eu encontrei foi isso aqui é material biológico já, perigoso. Foi o kit de primeiros socorros da época. Vamos dar uma olhada o que tem aqui. Cara, isso é muito legal. Imagina quanto de sol que esse kit que já rodou 300 mil quilômetros tem, né? E a gente tem a mesma coisa que a gente viu aqui no vídeo da RS2. A mesma tesoura para você cortar vamos abrir com muito cuidado aqui. A mesma tesoura para você cortar a calça com gase. Cara, eu provavelmente sou a primeira pessoa a desmontar isso aqui há algum tempo, né? Compressas para estancar sangramento, um manual em alemão. Todo oxidado, os papéis já estão bem amarelados. Instruções de primeiros socorros, aquelas parecidas que a gente faz com os cursos, né? Como reanimar os caras. Enfim, o cara está sangrando na tua frente você vai abrir o manual, vai ficar lendo lá uns 5 minutos. Enfim, legislações. Gase, esparadrapo, nada mal. Vamos voltar, vamos falar do interior, vai. Então, dá uma olhada antes da gente entrar no interior, dá uma olhada no estado de conservação desse carro. 300 mil quilômetros, já vou mostrar o número redondo para vocês lá. Mas dá uma olhada. E vocês sabem que eu tenho uma tara por maçanetas e mecanismos e partes móveis articuladas. e depois de todo esse tempo, é uma classe S mesmo, não dá para negar. O painel de porta aqui é super simples com um aplique meio emborrachado que a gente tem aqui. A gente já tem questões de vidro elétrico, Maçaneta bem pequenininha, mas também o mecanismo de duas etapas aqui é muito satisfatório. Nossa! Depois a gente entra aqui na parte mais legal da traseira, que é basicamente esse carro tem dois bancos semi-concha aqui com apoio para a lateral, certo? Acesso super fácil e super confortável. Você encaixa, o branco te abraça, só que eu estou sentado na traseira. Isso é muito, muito legal. De fato, um carro com pretensões esportivas. E dá uma olhada no estado do estofado aqui na traseira. Aí você vai imaginar, ah, mas ninguém vem sentando na traseira desse carro, né? Tá certo, então vamos mostrar a parte dianteira. Então dá uma olhada no estado de estofado desse carro, principalmente na dianteira. Excepcional, principalmente considerando a quilometragem, o ano desse carro. E o que eu tenho de informação é que esse daqui é original ainda, não foi mexido, foi apenas restaurado pontualmente, mas dá uma olhada no banco. Enfim, aqui na dianteira a gente tem também um banco semi-concha. Vou entrar. Mas, aqui a gente percebe mais aquela herança com a classe S. A gente tem um pouco do banco abraçando, mas o estilo é mais um estilo com molas, certo? A gente não tem aquela espuma fazendo a densidade e fazendo o apoio, né? A gente tem um banco mais com molas, certo? Mas, ainda assim, ele é, desde a época, com ajuste elétrico e memória. Nada mal. Infelizmente, os espelhinhos aqui ainda são de ajustes mecânicos, só no partido do motorista aqui e a do outro lado, certo? A do passageiro, ela é elétrica. Esse é manual. Esse é elétrico. Tem mais coisas legais aqui. primeiro, dá uma olhada aqui em cima. Que nem se fosse aqueles indicadores de aeronave, certo? De avião de época para mostrar que os cintos não estão afivelados. Isso para todos os ocupantes, principalmente os traseiros, que são os mais teimosos. Esse carro também possui um sistema de teto solar aqui, funcionamento elétrico e uma luz com vários modos de leitura e acesso aqui com abertura de porta muito interessante. E o headliner desse carro em dois tecidos, certo? A gente tem esse tecido mais cinza e aqui algo imitando mais o que a gente encontra ali no painel, certo? Os espelhinhos também possuem iluminação interna. bom, aqui na nossa 2.516 a gente está com o câmbio opcional de quatro marchas automático, certo? O original, na verdade, era um câmbio mecânico de cinco marchas dogleg da Getrag, cuja primeira era aqui no lugar da segunda. E a gente tem ainda aqui no câmbio aquela seleção entre modo econômico e modo esportivo e a gente pode ainda dirigir o carro considerando os limites de marcha, né? Esse carro ainda se comporta como um câmbio manual, né? A gente só vai limitando aqui as marchas, aqui seria a quarta. Enfim, dá para dirigir o carro desse jeito e é geralmente como a gente dirige mesmo. É um câmbio mais antigo, né? Depois, aqui no lado do câmbio nós temos nesse painelzinho aqui de madeira, né? que começa a apresentar uma rugosidade, né? Lembrando, já pegou bastante sol isso daqui, mas ainda assim está inteiro. A gente tem os botões de aquecimento de banco, certo? Aqui nessa parte mais de conforto, o típico de Mercedes e o botão dos quatro vidros, né? Todos elétricos. Depois aqui, entre a manopla, a gente se esconde o cinzeiro que chega a ter uma abertura completa mesmo com a manopla no Play. A gente percebe o detalhe, né? A preocupação nos detalhes. O cinzeiro, ele é retrátil e aqui a gente já começa a ter alguns instrumentos, né? Temperatura de óleo. A gente tem um relógio cujo o LCD infelizmente não sobreviveu muito bem a todas essas décadas. E por último, um medidor de tensão de bordo ou de bateria. Vamos ver como é que ela está agora. A gente está com a bateria com uma carga razoável. 12 volts. Depois aqui a gente teria um sistema de som já com fita cassete, mas não é o caso. Aqui já fez uma atualização com um sistema de Bluetooth. É um padrão DIN, padrão alemão, sem problemas. E depois aqui a gente tem a questão do sistema de climatização com botão de recirculação separado, controle de ventilação aqui ainda com essas barras que a gente movimenta e um controle de aquecimento dividido entre os ocupantes. As ventilações que ainda é por cabo aqui, a gente não tem um controle eletrônico dessa parte. e aqui a parte de refrigeração, de ar-condicionado que é separado os nobes aqui. Aquecimento, a gente desliga os dois e aí a gente tem regula aqui a parte de ar-condicionado, enfim. Muito curioso e de época também. Depois aqui a gente tem aqui em cima o difusor de ar com um controle de passagem unido, a gente fecha os dois ao mesmo tempo, não dá para fazer separado. Aqui a resistência do vidro para o desembaçamento do vidro traseiro, um pequeno porta-luvas, certo? E o porta-copos integrado aqui nesse porta-luvas que não deve segurar nada, ele é super raso, não é só para você apoiar, não é para dirigir com o copo lá porque vai cair na primeira freada. Muito interessante as linhas desse painel, são linhas mais quadradas com esses redondos meio que quebrando tudo, mas aqui o charme desse painel na verdade está nos instrumentos do motorista. Aqui nos instrumentos de motorista a gente tem um instrumento típico Mercedes com esse fundo branco e os ponteiros e algumas partes do instrumento em amarelo, esse amarelo mais dourado é muito interessante. Três instrumentos com mini instrumentos em cada um. A gente tem aqui a parte do tanque de combustível, pressão de óleo, certo? Uma pressão de óleo até relativamente baixa, a gente está falando ali por volta de um na lenta, muito curioso isso. Ali do lado a temperatura do arrefecimento e aqui um indicador de economia ou de fluxo de entrega de combustível, certo? Lá do sistema de injeção eletromecânica que eu já vou explicar. Do outro lado a gente tem um contagiros, o corte de giro desse motor ele vai de 7 a 200 mais ou menos e um relógio. Importante ter um relógio aqui. Aqui embaixo a gente tem os indicadores mais dos sistemas eletrônicos com alguns sensores de níveis, freio, indicadores de farol e aqui do lado os controles eletrônicos de fato. Então o controle do airbag que eu falei que esse carro tem. A gente tem esse airbag de primeira geração aqui ainda no início da parte da década de 80. A gente tem um sistema já de ABS que a Mercedes foi a pioneira se não me engano em implementar um sistema ABS Bosch que antes só tinha a aeronave. Depois a gente tem também o sistema de controle de tração com um diferencial eletromecânico lá na traseira. Muito interessante. Depois por último tem essa telinha de LCD com sensor de temperatura externa. Estamos quentes eu estou suando aqui 28 graus já. Ainda a gente tem controle automático a gente tem aquela manopla única da Mercedes para controlar limpador, seta e farol. E por último agora vamos lá para o real highlight desse carro que é o velocímetro e o odômetro. Então a gente tem esse velocímetro da VDO aqui e o que é curioso são essas marcas. A gente está falando num ponto aqui de cruzeiro onde a gente tem toda a Mercedes fazendo essa parte mais traçada com esse tracejado. Depois nós temos três traços um, dois, três que indica o ponto máximo de velocidade em relação às marchas. Qual que é o limite das marchas para você não engatar uma segunda a 140 por hora por exemplo. Depois se esconde aqui ali em cima do quilômetro e se esconde um visorzinho a gente tem também o aviso do controle do diferencial lá traseiro e por último a gente tem o velocímetro indo até 260 por hora com a velocidade máxima desse caso sendo aqui por volta do 250 no modelo 2.5 e eu preciso falar do número que está aqui registrado no odômetro que é 311.499 quilômetros 311.499 quilômetros 311.499 quilômetros 300 300 não, não pera vamos falar do motor bom na verdade uma das estrelas e um dos fatos desse carro que são os mais conhecidos um dos mais conhecidos é a questão da motorização porque aqui a gente tem um motor único uma joia compartilhada entre a Mercedes que sempre fabricou seus motores na verdade o carro inteiro inclusive transmissão sistemas eletrônicos mas também com a Cosworth a inglesa Cosworth que era uma especialista nessa parte mais de desempenho de motorsport e o que aconteceu aqui foi que a Mercedes ao pensar em criar uma categoria da 190E esportiva se uniu com a Cosworth para produzir esse motor aqui no caso inicialmente o projeto foi desenvolvido para motorsport então a Mercedes tinha a intenção de botar a 190E nas competições de rally acontece que se você já viu o vídeo aqui do RS2 aqui no canal eu contei aquela história a Audi na época tinha lançado o Audi 4 com um cilindro a mais em turbocompressor e eles viram que ali eles não iam conseguir competir com o carro certo depois eles mudaram de ideia e fizeram o a 190E competir nos campeonatos de DTM isso com aquele companheiro que já estava perseguindo a Mercedes pelo retrovisor que era a BMW M3 também com motor quatro cilindros aspirado e nessa química nessa fusão de água e óleo a gente tem histórias maravilhosas lá foram icônicas nessa época da DTM da briga desse entre dois carros a W201 e a E30 e tudo na base desse motor da Cosworth que eu vou explicar melhor agora então aqui a gente está falando do M102 na versão desenvolvida com a Cosworth originalmente a gente está falando de um quatro cilindros aspirado a parte do miolo central a alma do motor ela é uma alma de um motor quatro cilindros 2.5 litros e a gente está falando de um motor sobre quadrado ou super quadrado certo onde a gente tem o diâmetro dos pistões maior do que o curso significa que o pistão tem pouco movimento e isso permite a gente explorar um pouquinho mais de giro no motor certo isso por isso a gente chega a pasta dos 7000 aqui nesse carro depois a gente tem na parte que pra mim é a joia desse motor é a questão do cabeçote a Mercedes fazia a parte de baixo e a Cosworth fazia a parte de cima e essa é a joia desse motor que é um cabeçote muito especial ele foi desenvolvido inicialmente a parte de fluxo pra competição ou seja extrai o máximo de eficiência volumétrica em termos de competição de alto giro de plena carga certo em termos de tamanho de válvula comprimento de duto formatos tudo que você possa imaginar não há como não precisa fazer o cabeçote ele já vem pronto de fábrica mas ainda assim com um projeto ainda mais especial que é a questão de fundição a formação desse cabeçote é feito por um processo de fundição injetada ou seja a fundição sobre pressão lá da Cosworth e a gente percebe isso quando a gente desmonta esse cabeçote todas as superfícies e as curvas são muito perfeitas existe uma pequena porosidade que a gente vê na questão do molde né mas todas as curvas são muito perfeitas e existe pouca usinagem como é que eu sei disso eu já abri esse motor não desse carro de um outro de uma 2.3 e eu tive o privilégio de pegar esse cabeçote na mão e na verdade abri todo o motor a gente forjou o outro motor seria interessante gravar isso pro canal mas vou deixar pra outro vídeo o vídeo agora é da 2.5 enfim um cabeçote muito especial a gente percebe que não é na parte interna da alma do cabeçote uma parte externa também na parte de saídas a gente tem uns coletores com dutos muito grandes na parte de exaustão aqui e ligeiramente dimensionados eu não fiz um estudo pra ver se ele tá realmente dimensionado aqui equalizado mas chama muita atenção o diâmetro desses dutos e também depois aqui na parte de gestão de combustível e ignição desse carro também são coisas muito peculiares então eu vou desmontar aqui a caixa do filtro de ar pra revelar pra vocês a temida ó o filtro tá novo a temida injeção K-E-G-Tronic desse carro que é uma injeção eletromecânica certo que funciona aqui com esse diafragma e alguns sensores e alguns compensadores e eu já expliquei muito da injeção K-E-G-Tronic né e existe um mito em relação ao sistema de complexidade que a gente tem envolvido aqui na parte de injeção eletromecânica a gente tem esses injetores aqui localizados no coletor com o coletor a gente tem todo esse sistema de diafragma com o dosador e o distribuidor muita gente por falta de conhecimento por falta de recurso certo equipamento específico acabava removendo essas injeções ou instalando outros tipos de sistema aqui de alimentação de combustível mas aqui eu consigo provar o que eu já venho falando desde os vídeos das testarossas e das frases mais antigas que o sistema de K-E-G-Tronic ele é regulável ele é ajustável não vou mentir dá trabalho dá trabalho aqui a gente gastou algumas horas aqui para entender como é que estava todo esse sistema quando a gente começou a fazer a manutenção desse carro mas aqui está a prova o sistema está 100% original equalizado e regulado e tudo isso a gente fez seguindo o mesmo padrão que a gente utilizou para acertar aqueles dois sistemas de injeção da K-E-Tronic de testarossa que a gente já mostrou umas duas ou três vezes aqui no canal mas o princípio aqui é o mesmo a base é a mesma porque o sistema é o mesmo o sistema Bosch de injeção mecânica e perceba 300 quilômetros mil quilômetros depois 311 mil 499 quilômetros depois a gente tem o sistema ainda funcionando na sua plenitude outra coisa mais interessante ainda que esse sistema de injeção eletromecânico do carro é a parte da ignição na década de 80 você esperar um carburador e um distribuidor com no máximo um avanço centrífugo por mola lá dentro que nem do Fusca por exemplo era o que tinha na maioria das vezes a Mercedes já estava um pouquinho mais ousada e a parte de ignição também não é nada diferente a gente ainda tem um distribuidor com cabos de vela aqui e uma bobina individual mas isso é só para a parte de entrega de bobinas e de centelhas e aqui foi um objeto de serviço nosso toda essa parte do sistema está novo mas o que chama mais atenção é que na verdade a ignição desse carro ela já é controlada eletronicamente a gente tem um módulo cuidando só da entrega do ponto de ignição desse carro que é muito curioso e ele vai variar com carga e com rotação também está aqui então aqui a gente tem parte do módulo ou o captador de sinais desse sistema de ignição perceba que eu tenho uma mangueira de vácuo entrando aqui certo? Mercedes utilizavam muito vácuo nessa época para fazer vários comandos mas a gente tem também no próprio sistema de ignição tem uma mangueira de vácuo aqui que basicamente dá a central a referência de carga do motor certo? depois a gente tem a parte de rotação que entra tudo nesse módulo aqui e o usuário o dono ele poderia fazer o remap do carro através de um botão a gente tem esse botão aqui EZL E deve ser de eletrônico Z de Zund de faísca né? de iwinkel a gente iria esperar um W aqui mas enfim perceba que a gente tem sete pontos aqui de setups de mapas diferentes para a parte de ignição do carro então a gente tem os dois principais que seria o modo S ou o modo normal pronto remapeei o carro para gasolina comum ou para gasolina pódium e entre eles também a gente tem umas variações desses mapas em relação a carga do motor tem mapas que entregam uma parte de potência só na parte de alta eu tenho um mapa de potência mais completo enfim aí a gente tem que ler o manual eu basicamente não lembro isso de cabeça mas a gente deixa no modelo standard na pódium que é o que esse carro usa até hoje e por último aqui do lado a gente ainda tem uma tomadinha separada para diagnóstico de alguns dos componentes são seis pinos que a gente tem aqui na verdade mais três lá que costumam ser alguns aterramentos e o restante sinal tudo super dimensionado que nem eu expliquei aqui do lado também a gente tem uma outra coisa que era a única desses carros nessa época que é um sistema do ABS bom depois a gente está falando aqui de novo do M102 um carro nessa configuração da 2.5 de 201 cavalos cavalos declarados de época e por volta dos 240 Nm de torque isso antes de entrar na transmissão e perder aí uns 20% foi o que a gente aferiu e é o que a gente costuma aferir desses carros de época com câmbio automático não é exclusividade aqui da 190E e o que chama a pressão a gente não abriu esse motor certo o outro motor que a gente abriu aqui do M102 era um 2.3 mas lá o motor tinha tido uma falha de lubrificação certo estava com muito menos quilometragem mas foi testado com a pressão desses cilindros e a gente está ali por volta dos 11 bar e sem vazão a vazão está acima dos 80% sem perda de vazão percentual muito interessante isso né e aqui vai aquela coisa que eu falei que esse carro está num terço da vida útil dele tendo em vista todos os táxis europeus que eram 190E de diversos países que passavam de um milhão de quilômetros ainda com motores transmissão original fazendo só manutenção básica não significa que não teve manutenção aqui pelo contrário houve manutenção nesse motor mas a gente percebe que o tipo a natureza dos problemas são naturezas de pouca reincidência e mais por questão de passagem de tempo e não por quilometragem né a maioria dos componentes oxidam eles ficam um pouco mais ressecados mas são muito menos se você viu o vídeo do GTI agora por exemplo não existe toda aquela complexidade aqui nos componentes o motor é complexo mas os componentes são feitos para durar a verdade é essa pouco uso de materiais com vida útil reduzida né mas temos plástico aqui já foi muita coisa trocada a gente percebe isso caixa do filtro ainda é original mas a ventoinha alguns sensores aqui ainda são originais todas as mangueiras todas olha a quantidade de mangueira que nós temos aqui que pega vácuo pega sinal tudo isso daqui é novo mas perceba que muita coisa é duto de ferro né tá oxidado tá enferrujado a própria tampa a gente percebe que já perdeu seu acabamento é uma espécie de patina que nós temos aqui né aquelas tampas de liga são muito comuns de dar uma pipocada né dar uma oxidada de dentro pra fora não é exclusividade desse motor mas enfim olha o estado geral disso daqui é os carros eram diferentes na década de 80 principalmente quando você tentava fazer uma classe S que era um panzer do asfalto e compactar ele e sair isso aqui depois outras coisas que chamam a atenção o sistema de suspensão auto nivelante da traseira certo se você andasse com o carro carregado três ocupantes porta malas cheios o carro não abaixaria ele tem um sistema de elevação na traseira a gente tem aqui o reservatório do óleo a gente tem aqui a bomba em um dos comandos né olha a bomba no comando era coisa só de diesel na época a gente já tem um motor a gasolina com isso enfim detalhes que deram a aura deram a reputação que esse carro tem né e de uma época que a gente não está muito acostumado mas que eu particularmente gosto muito época gloriosa vamos andar vai estou começando a viajar já bom e o que falar da 190 aí a gente tem mais muita coisa para falar desse carro esse carro é ele icônico né a primeira entrada da Mercedes no segmento dos compactos estava confortável resolveu mexer no vespeiro e a gente tem muitas histórias que surgiram depois disso a classe C nasce daqui a minha classe C e dá para controlar o automático como se fosse o manual tem muitas histórias desse carro para contar 190 foi um divisor de águas na história da Mercedes como por exemplo aquele história que em 84 eles pegaram os modelos 16 fizeram acho que alinharam uns 20 carros e chamaram os 20 melhores pilotos para fazer uma volta no autódromo lá na parte do lançamento desse carro e curiosamente um desses pilotos que na época era muito jovem ainda estava no início de carreira a grande maioria tinha caras clássicos o Lauda muita gente levou isso na brincadeira mas um desses caras levou a brincadeira a sério e chegou em primeiro lugar e esse cara foi o Senna os carros vinham adesivados os nomes dos pilotos na lateral um marketing instant uma promoção de marketing muito curiosa isso foi um dos pontos que também ajudou a alavancar ou a consolidar a carreira do Senna na época muito interessante isso bom a 190E é um esportivo de fato? sim e não vamos falar disso então se a gente considerasse os carros que tinham na época e o seu principal corrente que era a a série 3 a 323 se eu não me engano na época sim se comparado com as concorrentes a 190E era um carro que andava ali no top 3 seja em circuitos mais sinuosos seja em circuitos de velocidade mas existem heranças da parte dos Panzers Mercedes da época que dão uma amortecida nessa questão de feedback de esportividade começando com o próprio banco de mola é um banco que é feito para conforto ele tem uma pegada um pouco semiconcha tem mas você ainda está naquele banco de ônibus não dá para negar dá conforto lógico que dá agora estou pisando fundo total não é esportivo para um 4 cilindros excepcional o desempenho mas a gente tem que considerar a época também uma certa suspensão meio agora eu consegui pela primeira vez eu consegui fazer o diferencial eletrônico funcionar é a primeira vez que eu vejo essa luzinha piscar ali é um diferencial de atuação eletromecânica que ele utiliza uma espécie de blocão o blocão a gente vai até 100% nesse carro mas ele tem essa atuação elétrica compartilhada com a própria os sensores do ABS uma coisa muito curiosa que acabou capando o carro e enfim não é esportivo mas na época era quando a gente pega o volante a gente tem o airbag o airbag na época tinha que ter esses volantes de 4 pontos para ser para dar o apoio para quando isso aqui explodir ele não ir para trás e botar a força para a bolsa e ir para frente mas o ar é muito grande a caixa foi reduzida a relação da caixa aqui nas 16 é um pouquinho menor para você ter uma direção com menos com menos comando do motorista mas ainda assim é uma direção de classe S então no final talvez esse carro não seria um carro de serra mas um carro de autoban para você viajar longas 311 mil 499 mil quilômetros com muito conforto um certo fôlego e muita muita tecnologia embarcada em coisas que você imagina que você nem precisaria suspensão autonivelante um multilink de cinco braços com controle de mergulho tudo mecânico enfim over engineering que nem a gente fala mas a complexidade que está testado não sou eu falando eu sou os taxistas europeus que atestam isso muita gente comprou 190 e comprou Passat B2 você vê rodando até hoje só 190 isso me diz muito depois o que falar do câmbio talvez a esportividade seria maior com a parte do câmbio manual o câmbio Dog Leg a daquela 2.3 que eu fiz tinha o Dog Leg e isso dá um pouquinho peraí Arthur segura aí essa entrada tá legal perdi o texto o banco traseiro é mais concha do que o dianteiro é o traseiro é mais concha mesmo acho que o lugar certo para você entrar andar nesse carro quando a gente está com essa tocada um pouco mais veloz é lá na traseira com aquele semi-concha aqui na dianteira você acaba espalhando um pouco por fim a gente precisa falar do assunto muito recorrente aqui no canal a gente sempre levanta esse assunto que é a questão de herança genética que eu já expliquei que no caso da 190E a gente tem muito das Mercedes mais grandes né aquelas gigantescas classes S mas existe uma outra herança aqui também que é a questão da linhagem desse carro esse carro está na mesma família desde então desde a sua aquisição e a gente já tem três gerações avô, pai e filho dirigindo esses carros a gente pode dizer que talvez cada um contribuiu com 100 mil quilômetros e são caras muito entusiastas em Mercedes e em outros antigos também são clientes de muito tempo já amigos aqui da vanguardia e eu queria agradecer especialmente a oportunidade da gente gravar inicialmente esse carro que tem muita história né imagina quanta coisa já aconteceu nesses 311.499 agora já é 506 mas quantas coisas já aconteceram durante toda essa quilometragem isso merecia um vídeo só das histórias desse carro talvez um novo quadro aqui no canal não sei vamos estudar a ideia mas fica o meu agradecimento aí a família pela oportunidade bom então é isso senhores eu vou deixar um desafio aqui pra vocês se a gente chegar até o final do mês com mais de 150 inscritos do nosso clube de membros eu vou gravar pro clube de membros um conteúdo exclusivo explicando todo esse sistema de ignição eletrônica por botão remap por botão desse carro vou mostrar todos os manuais eu vou explanar isso tudo que eu sei sobre esse sistema mas você tem que entrar lá no clube de membros da vanguard e se inscrever lá então o link tá aí embaixo são mensalidades a partir de uma Heineken por mês e tem muito conteúdo exclusivo a gente soltou por exemplo os bastidores da gravação desse vídeo quando a gente chegou hoje na vanguard pra gravar gravei um vídeo eu e o Arthur esse conteúdo o pessoal que já é clube já viu entre outros conteúdos que tem de carros que a gente mostrou manutenções coisas mais técnicas que a gente só vai mostrar lá então se inscreve no clube de membros também não esquece de usar o cupom da vanguard o cupom nada mal pra ganhar um belíssimo desconto na compra dos seus pneus lá na pneu store esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a vanguard